A pelo monte eu vou subir, vou te falar que a senhora é lavante A pelo monte eu vou subir, vou te falar que a senhora é lavante A pelo monte eu vou subir, vou te falar que a senhora é lavante A pelo monte eu vou subir, vou te falar que a senhora é lavante A pelo monte eu vou subir, vou te falar que a senhora é lavante A pelo monte eu vou subir, vou te falar que a senhora é lavante Amém. 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 Vasco, tu já estás em parceria de uma boa sangria para refuscar. Mas pode ser. Sem álcool. Sem álcool? Sem álcool. Como é que tu acha que eu peço sangria sem álcool? Eu faço em ver com as águas. Vamos fazer uma boa sangria pra essa gente. Vai lá! Ai! Eu adoro este mundo. O aninho dos aninhos. Já é vida boa. Aqui. Somos todos um pouquinho. E se vira física. A sangria cura é verdade. Vem mesmo assim. Vem um, vem cinco. Vem. São todos bem vivos. Vem. Vem. É menos. Vem. Vem. SINGER. Vem. Seja sol. Caça grinha. Vem. No cifrinha. Caça grinha. O garçó. Seja sol. Macha grinha. Vamos ficar. Na tua artista. Em. Ei garçom, dá que a sangria, bem doce e fria, dá que a sangria alcançou. Ei garçom, dá que a sangria, vamos ficar no meu bar de chá. Ai, como o tempo passa, não, como o tempo passa, não, só lá temos o dolar. Ai, todo mundo está a gostar, o canto é que confira, até nós morrerão. Ei garçom, dá que a sangria, vem doce e fria, dá que a sangria alcançou. Ei garçom, dá que a sangria, bem doce e fria, dá que a sangria alcançou. Ei garçom, dá que a sangria, vem doce e fria, dá que a sangria alcançou. Ei garçom, dá que a sangria, vamos ficar no meu bar de chá. Ei garçom, dá que a sangria alcançou. Ei garçom, dá que a sangria, vem doce e fria, dá que a sangria alcançou. Ei garçom, dá que a sangria alcançou. Ei garçom, dá que a sangria alcançou. Ei garçom, dá que a sangria alcançou. Ei garçom da calçambia, em doce e fria, da calçambia o garçom Ei garçom da calçambia, vamos ficar até o bar puxar Ei garçom da calçambia, em doce e fria, da calçambia o garçom Ei garçom da calçambia, vamos ficar até o bar puxar Já dei para refrescar um bocadinho? Meus amigos, a próxima música que segue Vou-vos contar e não é mentira Já não sou um miúdo muito novo, mas também não estou velho Mas lembro-me quando era pequeno, era garoto E andava aqui neste calhau, dei muito aqui Porque isto é a minha terra E o orgulho enorme que tenho na minha gente e na minha terra Viva Câmara de Lobos! Começava a lhe dizer, andava eu por aqui, nestas alturas Que era a altura que a gente tinha uma rotina nova Era nestas alturas Pois é E esta música, já nessa altura, já ouvia aqui o grande vasco a cantar Por isso esta música, tirando o hino da madeira, talvez seja a música mais conhecida Porque sei que há muita gente que nem o hino da madeira sabe cantar Mas esta música, toda a gente canta Até espanta-me quando vou ao estrangeiro Miúdos que até nem falam português Filhos de portugueses, cantam a música Aí vai! Jungsasponsvenöm! Jungsasponsverod به! Mér casal populares Quero art mukha Jungsaspons-tv Jungsasponsverod Jungsasponsverod Amém. Amém. Amém.